E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E como eu falei pra vocês, eu voltava aí com novos desafios Eu tô aqui ó, na batalha amistosa, só que você vê que tem uma setinha Então tem várias outras batalhas pra vocês, cara, que tá loucura São os desafios diferentes, a morte súbita, por exemplo, é um desafio também, cara Você vai ver daqui a pouquinho como funciona Temos mais dois, que eu vou mostrar pra vocês também, que tá muito louco E todos esses desafios, esses abistosos aqui, vão virar desafios e vão vir logo mais Então fiquem de olho O outro aqui é o Elixir em triplo, cara Elixir triplo A gente já jogou com o Elixir em dobro e foi loucura Imagina Elixir em triplo E também tem a batalha de reforço, que é meio que uma mistura, cara Ele começa com Elixir vezes 1, vai pra Elixir vezes 2 e vai pra Elixir vezes 3 Cara, é retardado o negócio Então vamos lá, vamos aí conhecer um a um essas batalhas amistosas com o meu brother PH, beleza? Vamos lá, o Playhard tá chamando batalha aqui A primeira aí é no Elixir em triplo, cara Vamos lá, PH mandando carinha, vou mandar aqui um joinha também Beleza, boa sorte E vamos que vamos Montei um deck aqui, meu maluco Testando um deck diferente, é só pra constar E pra eu poder fazer uma zoeira com ele, beleza? Então vamos lá Vamos começar aqui Como Elixir é em triplo, cara Eu coloquei algumas cartas que dessem pra ter um peso grande Mas que eu conseguisse aproveitar o Elixir em triplo Mas, vamos ver aí se vai dar certo Ó, já chorando ali, você é louco, nervoso Porque ele veio com 3 mosqueteiro e peca, cara Eu tentei mudar os lados ali pra ele dar uma zoada Mas não tá dando certo, cara Que doideira, olha isso daí, cara Agora tá complicado Agora acho que eu me ferrei Mandar mais chorinho, mais bravinho aqui Porque o negócio... Cara, essa aqui deu ruim, cara Essa aqui já vai dar ruim, certeza Ele colocou o Golem Cara, eu vou colocar tudo aqui pra tentar, de alguma forma, segurar Mas, nossa, olha isso aqui, cara Eu só vou dar risada Eu só vou dar risada porque não tem como O PH vai levar Já levou a primeira Tá colonando tudo, ainda é troll aí no negócio Olha quanta mosqueteira na... Mano, impossível segurar Elixir em triplo, cara Tentando colocar cemitério, de alguma forma Mas, não dá pra segurar PH levou a melhor Mandei um uau aqui pra ele Um joinha E é isso aí Boa, PH ganhou a primeira No Elixir em triplo Ele mandou bem Destruiu Não teve o que fazer, cara Não teve o que fazer Bom, agora vamos jogar Na morte súbita Pra ver se eu me saio um pouco melhor Vamos lá Ele chamou aqui já O PH já chamou aqui Na morte súbita E vamos que vamos, galera Vamos lá Vamos ver como vai ser aqui, galera Então vamos lá Vamos pra cima Então vamos lá Morte súbita Joinha aqui E vamos que vamos Boa, vamos lá É isso aí Mandou um uau E agora é morte súbita Quem derrubou primeiro Acaba, cara Imagina os torneios Os desafios Dessa forma, cara Bom, eu coloquei aqui Meu spark aqui do lado direito E vou chamar a atenção dele ali Com o cemitério Pra tentar chegar com o spark Mais sua frente E vamos ver o que vai dar Eu tô com três mosqueteiras Tô com um foguetão também Vamos colocar a mosqueteira Do outro lado Ele colocou o golem Vamos aproveitar agora E tentar colocar a mosqueteira Do outro lado Pra dar dano Eita Bom, vamos de cura aqui Dar uma curada Será que segura? Se segurar vai dar muito bom, mano Se segurar vai dar muito bom Olha o mega servo ali batendo 700, 500, 400, 700 Nossa Cê é louco, irmão Cê é louco, mano Cara 39 segundos Pra poder destruir Mandando carinhas aqui Muito bom 39 segundos Pra poder ganhar uma coroa E poder levar a vitória pra casa Bom, agora vamos aqui Na batalha Do reforço Pra poder ver Se a gente consegue ali Chegar junto Com o playhard Eu ganhei uma Ele ganhou a outra Ele ganhou a Dua Elixir Em triplo Eu ganhei a da morte súbita Agora a do reforço Cara Prestem atenção Que essa daqui é o seguinte A cada um minuto Aumenta o vezes 1 Ou, por exemplo No primeiro minuto Do minuto 3 ao 2 Vai ser vezes 1 Ali O Elixir Na hora que entrar no segundo minuto Ou seja Do minuto 2,00 Até o 1,00 Vai ser vezes 2 E no momento que zerar O último minuto Na hora que ficar O último minuto Entrar na prorrogação Vai ser vezes 3 Beleza? Tem 2,19 ali 2,18 Tá vezes 1 ainda Tô tentando me segurar aqui 2,15 E vamos lá Daqui 10 segundos Vai virar Elixir Vezes 2 Beleza? Vamos lá Acompanha hein galera Tá meio louco o negócio Eu peguei um deck maluco Que de peca de novo Olha lá 4 segundos Daqui a pouco vai virar Vezes 2 Olha lá Agora galera 1 Virou Olha lá Virou Elixir Vezes 2 Vocês viram aí Que diferente Não é na prorrogação Não chegou na prorrogação Falta 2 minutos E quando virar 1 minuto Vai ver Vai ser Elixir Vezes 3 Então vai ser loucura Galera Cara Cara Eu me ferrei de novo Nesse deck Eu tô percebendo Que eu me ferrei de novo Nesse deck Não tá dando pra poder Ele vai levar a primeira torre Já levou Vou mandar chorinho Aqui pra ele Porque o negócio Tá feio pra mim Galera Bom Olha lá 1 e 32 Mandando foguetão Lá em cima Cara Nem dei dano Na torre dele Praticamente Vamos meter esse cemitério Ali E vamos ver Se a gente consegue Chegar junto ali Com a bruxa sombria Vamos lá Vamos ver Se a gente chega Lá em cima Tem o cura Ali também Mas não vai Não vai aguentar Muito não Viu mano Se segurar a cura Aqui nessa bruxa sombria É Não vai Não vai Não vai Cara Olha Bom Vamos mandar chorinho Porque o negócio Escoou feio pra mim E olha lá 1.7 1 minuto 1.5 Quando der 1 minuto 0,0 Vai virar Elixir Vezes 3 Ou seja Quando entrar na prorrogação Entrou na prorrogação Vezes 3 O Elixir Então ele vai aumentando Vai dando um reforço No Elixir E vai piorando A minha situação também Porque cara Tá impossível Ganhar essa partida Não vai dar Galera Não vai dar Eu tô tentando fazer milagre Tentar segurar Mas não vai dar 40 segundos Caiu Não deu Galera Não deu Vamos mandar aqui um chorinho Pra ele Porque não vai rolar Chorinho Ele mandou também Boa Ganhou O PH ganhou 2x1 Nos desafios aí Das novas Batalhas Amistosas Galera Vocês viram aqui A batalha Do Elixir Em triplo A batalha Da morte súbita O Elixir em triplo Nada mais nada menos Do que Elixir em triplo A partida toda É A batalha da morte súbita Você começa Já na morte súbita Quem derrubar Uma torre Ganha E a outra Que é a batalha Do reforço Que do minuto 3 Ao 2 É 1 De Elixir Do 2 Ao 1 É 2 De Elixir E na prorrogação Ou seja No último minuto É Vezes 3 De Elixir Galera Muito louco Né galera Bom Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo E o que vocês acharam Dessa loucura toda Se você curtiu Ou não Essa ideia Muito obrigado É o Playhard O canal dele vai estar Aqui embaixo Primeiro link Na descrição O canal do Playhard Já vai lá E dá um comentada Lá no vídeo Que ele fez lá também Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado A todo mundo Que viu o vídeo até aqui Deixa o seu like É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me